A galera do Youtube aqui quem fala é o Felipe junto com o Guilherme Fala galera aqui quem fala é o Gui junto com o Felipe E hoje pessoal iremos jogar o Minecraft no mundo survival Onde nós já começamos a jogar faz um tempo atrás Mas nós só demos uma minerada assim e pegamos alguns recursos E ainda falta bastante coisa assim pra gente fazer esse mundo assim E a galera já deixa o seu like no gostei E a nossa meta de hoje é só 50 likes Porque ainda é só o começo Vamos lá 50 mil likes Por favor Então pessoal a gente vai construir nossa casa Na verdade já fizemos um modelo É a gente já fez uma parte A gente já fez uma parte da nossa casa A gente já fez uma parte da nossa casa A gente já fez uma parte da nossa casa Mas tipo assim ainda falta coisa Falta o segundo andar Falta a gente fazer o segundo andar E decorações E a decoração dos Os barulhos A gente vai ter que fazer algumas tochinhas Ah eu tenho 36 carvões aqui Um dia tem 21 Mas depois a gente faz Mas depois a gente faz Não Pode ser 10 minutos Pode ser 10 minutos 15 Não sei Mas depois a gente vai fazer Mas depois a gente vai fazer um vídeo mais curto Porque quem vocês preferem Porque quem vocês preferem Já vale O painel O painel de vidro Hum Vida o painel Não Aí é coelho Ah Peraí Não Deixa eu ver Onde você tá Não É só o primeiro ali Que é o coelho Que é Madeira Tu não destruiu esse Esse daí você destrói Você só não destrói esse Que você tá em cima Embaixo Sacou? Não O nosso canal Lembrando É o Mobcraft É novo né Mas Vamos ver se a gente consegue Dar mais Mais modificada Mudar de jogo É Mais pra frente A gente pode fazer Vídeo de Agar Ou Isso aqui no computador Os vários dele Ai Poxa Vai na tua escada Bem mais fácil Peraí Preciso de uma comidinha Põe Uma comidinha barulhada Nossa senhora Meu pé aqui já tá cabendo Ai Tô fazendo torta Luiz Não é mais fácil você pegar o machado Eu tenho um aqui Não tenho Machado Mas tem pouco Nossa Podre O meu é de ferro Dá um aí Ah não Eu tenho um de picareta Um aqui O melhor Ah mas é melhor você me dar o de Vai Quando acabar Eu já te dou Ok Ok Peraí Boa Beleza Não Peraí Não coloca nada Só vou botar mais um bloquinho Ai Não Agora pode colocar Ai caramba que susto Porra Acabou Por isso que não consegui Nossa Você tá de sacanagem Sobeu quatro bloquinhos aqui Ah tá Dá aí os painéis Os painéis Peraí Vai lá pegando areia Porque eu sei que vai faltar Com licença Porra Deixa eu passar Não sei o que vai dar Vou ver Vou ver Tudo aqui Mas É Uuuu Pum Para de ver Vou lá Um calção Por favor Pegue a dívida Não tem Posível Departamento Estudo Não Entra Para de fechar um mandal Aí Beleza Não tem 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 Deus Parece que você Só assiste Discovery Queria e quilos É 90 Nossa Você não tem 5 anos Tem 90 Joer É pegadinha Você está se perdendo Não tem nada Aqui tem bastante Eu tenho 12 aqui Eu já tenho 28 Dá um tec Um tec de vidro? Quem já deu aí Você já pode parar de pegar Eu tenho 39 Vou pegar mais um Mais dois Para dar 41 Passar batido Olha o moleque ali Joga tudo para mim Olha que minha areia linda Vai aqui para mim as areias Ah Até útil Olha que tesão Nessa casa Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Impulso Ihhh Porra Passar batido Vai Seu melda Seu melda Tá bom Já que eu sou um Melda Acho que achei mais um Mais um Mais um Minério Ele Passar a batida Um Um Foi você O Salut Você Não sei onde. Ah não, e o portal. Livro! Eu tinha achado um índole, mas... Pera lá. Dá aí os painel... Os vidros e os painel... De vidro. Tá fazendo tudo as limpa nos... Nos forminhos. Olha a sacanagem. Tá soltinho aqui. Furnace. Manafurnace. Não, você só trabalhando aí. Papararutari. Dá aí nos vidros. Vai me dando os vidros. Nossa, não tem tempo. Acho que a gente vai ter um pack. Mais... Acho não. Posso ter 32. 32. Deu 64. Mais 32. Um. 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 Flor do dia, vem aqui flor do dia, tem uma piscina aqui, vou ajeitar essa piscina aqui É difícil destruir pédula, vai destruir terra Pô, é muito difícil destruir Meu Deus, que difícil Eu preciso de uma pá Vem aqui e põe só Ah, joga aqui o fresco Seu frescobol Mas eu não consigo alcançar, né? Inteligência Ó Felipe, é da Ivão do Né? Vai essa vaca Nossa Vem Vem aqui pegar pá Só deixa eu subir aqui Olha aí na escada Ali ó Peguei Pô, mas tá muito usado Pô, super usado É porque eu quero fazer uma piscina pra gente É, eu vou jogar a minha vez É, eu vou jogar a minha vez Ih, vem cá Vamos jogar a minha vez Espera Então galera Até o... Até o vizinho Então galera até o próximo episódio E fica com Deus E... Fui Come aí Tchau